A toupeira queria saber quem lhe fizer aquilo na cabeça. Uau! Temos aqui uma toupeira. Um belo dia, quando a toupeira pôs a cabeça de fora, por entre um monte de terra, para ver se o sol já tinha nascido. Aquilo aconteceu. Era redondo e castanho, assenilhava-se a um chouriço. E, pior que tudo, acertaram-lhe mesmo em cima da cabeça. Que maçada, borrou a toupeira. Quem terá feito isto na minha cabeça? Era tão curta de vista que não conseguia ver ninguém. Foste tu que fizeste isto na minha cabeça? Perguntou-lhe à pomba, que nesse instante passava por ali a voares. Eu? Não. Porquê? Aliás, eu faço assim, respondeu. E zaz! Uma pilha branca e úmida caiu no chão, mesmo ao lado da toupeira, e salpicou-lhe a pata direita. Olha lá! Foste tu que me fizeste isto na minha cabeça? Perguntou-lhe ao cavalo, que passava no prato. Eu? Eu não. Porquê? Aliás, eu faço assim, respondeu. E plof, plof, cinco voltas grandes e gordas caíram pesadas no chão. Foste tu que fizeste isto na minha cabeça? Esteve quase a perguntar de novo. Mas ao próximo março, viu que eram apenas duas moscas pretas e gordas. Estavam a comer. Finalmente, alguém que me pode ajudar, pensou a toupeira. Sabe quem me fez isto na minha cabeça? Perguntou ansiosa. Não te mexas, jumbiram as duas moscas. E pouco depois disseram. Não há dúvida, foi um cão. Finalmente, a toupeira sabia quem tinha feito aquilo na cabeça. O Bernardo, o cão do Homem do Talho. Veloz como um raio, ela trepou pela casota do cão Bernardo e, pum, com uma pequena salsicha preta, aterrou mesmo em cima da cabeça do cão. E feliz e contente, a toupeira voltou a desaparecer na terra. Vitória, Vitória, acabou-se a história.